Isso aí mesmo, a gente está fazendo esse grande seminário agora, primeira vez que a gente já está aí, vai ser no colégio militar. Convido a todos que estiverem assistindo aí para participar lá com a gente, alguém querer fazer a inscrição, a inscrição a gente consegue na hora ainda, não tem tempo ainda, então é isso aí. É a melhor informação passar para o meu sifo Eliseu de São Paulo. O Eliseu vai dar mais orientações a respeito do estilo garra de águia e que já está aí, é a segunda cidade a receber essa instrução, né? Isso, olá a todos. Bom, o sistema garra de águia já está introduzido aqui no estado de Goiás, no estado de Goiás, no caso lá, já há um bom tempo, né? E a escola Rankine introduziu também o sistema garra de águia, virilau, através do sifo Marcio Drake, ok? E agora estamos aqui em Jatai, também introduzindo através do sifo Toinho. Como funciona o sistema garra de águia, ok? Nós somos uma família muito grande no mundo. Eu represento a grã-mestra de Ilau, a maior autoridade do estilo garra de águia. Ela atualmente vive em São Francisco, Estados Unidos, né? Inclusive no final do ano ela vai estar em novembro em São Paulo, num grande seminário, tá? E eu sou o toldai dela, discípulo dela, sou um deles aqui no Brasil. E a gente está trazendo uma nova estrutura para o estado de Jatai, para que a gente possa estar ministrando torneios, aulas e seminários de um sistema original. Ok? O que diferencia o Kung Fu normal com o garra de águia? Bom, na verdade, assim, Kung Fu, no geral a gente fala, né? O que diferencia, na verdade, são os sistemas, né? Então o nosso sistema é o garra de águia. Mas existe sistema, tipo louva-a-deus, rongar, né? E aí por diante. Então o Kung Fu, no geral, ele é um todo, ok? Aí diferencia os estilos, que são os sistemas. Ok? No nosso caso, o sistema garra de águia, através da grã-mestra de Ilau, e eu como um dos representantes dela aqui no Brasil. O horário de amanhã é a partir do meio-dia no Colégio Militar. A gente vai estar ministrando o seminário de TINÁ, que são técnicas de chaves, de juntas e torções do sistema garra de águia. E está convidado todos para participar. As inscrições vão estar sendo feitas também no local. Para quem tiver interesse, com certeza vai ser de bom aproveito a todos.